A Secretaria da CCPQ, Coordenadoria Central de Pesquisa do Anoeste, recebe os documentos para cadastro de pesquisa dos alunos. A partir de agora, a entrega que só podia ser feita no local, passa a ser recebida também online. O que mudou no Sistema Gestor de Pesquisa? O Sistema Gestor de Pesquisa está a funcionamento desde 2009 e vem sendo aprimorado. Desta vez, o aprimoramento foi a possibilidade de inserção de todos os documentos online, para que os pareceristas possam receber sem a necessidade de papel. A entrega aqui no Balcão continua valendo? Continua valendo durante o período de transição, neste final de ano. A partir de 2013, só serão aceitos os documentos entregues online. Por que foi implantada essa possibilidade? Para facilitar a vida, o trabalho dos pesquisadores, alunos, orientador, que não precisam mais se deslocar aqui até a CCPQ. O que muda na prática para o aluno? Na prática, ele pode agora inserir os documentos, depois de prepará-los, coletar as assinaturas, ele pode inserir no sistema, num computador aqui da universidade ou da sua própria casa. E a Plataforma Brasil? A Plataforma Brasil é um sistema exclusivo dos comitês de ética de todo o Brasil, que desde o início do seu funcionamento, no início de 2012, já utilizava o sistema totalmente online. O SGP passa a utilizar também um sistema semelhante. Muito obrigado, Jair. Caso falte algum documento, o aluno receberá uma notificação por e-mail da CCPQ. E depois do processo concluído, o número de protocolo da pesquisa. Danilo Magalhães para o Notícia em Ação. E aí